Na América do Sul, a taxa de homicídios do Brasil está entre as piores, perdendo apenas para a Venezuela. Na sua opinião, quais são as causas para que isso aconteça? Em primeiro lugar, uma sociedade profundamente desigual. Em segundo lugar, a baixa prioridade atribuída à elucidação dos crimes. E em terceiro lugar, a impunidade. Aliás, eu considero que o nosso sistema de segurança é disfuncional, no sentido de que ele tende a aprofundar e amplificar essa mesma violência que deveria combater. Creio que nos últimos anos não há como dissociar o crescimento dos homicídios do empoderamento das organizações criminosas no país. Em boa parte dos estados, a escalares de homicídios coincide com o aumento do tensionamento entre organizações criminosas, disputando rotas, pontos de produção ou pontos de venda e exportação de drogas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti